O exame toxicológico é obrigatório para as categorias C, D e E. Desde 2015, já tinha previsão legal no CTB sobre essa situação na renovação da CNH, dessas categorias, a realização do exame toxicológico e também o exame intermediário, que é aquele de dois anos e meio em dois anos e meio. Então, já era uma previsão legal. A única coisa que diferenciou agora é que as pessoas que não fizeram a renovação periódica poderá incorrer em frações, assim como se for conduzindo sem o exame toxicológico. Então, essas são as mudanças do novo CTB para renovação e para condução. Muita gente nem sabe que precisa fazer esse exame, talvez não tenha essa informação. E as pessoas que sabem, às vezes não sabem como fazem, né? Como é que elas podem realizar esse exame, aonde marca, como é que funciona isso? Explica para a gente. Olha, tem um aplicativo, né? Que é o Carteira Digital de Trânsito, né? Que a gente fala de CDT, que é gratuito, né? Poderá qualquer motorista baixar esse aplicativo e ter ali as datas da realização do toxicológico. O motorista profissional, que é aquele que exerce atividade remunerada, ele, até por obrigação, algumas empresas já têm aquele domínio sobre a data ou época correta do exame toxicológico. Agora, outros não. Outros que exercem atividade, mas é remunerada, mas que, né, essa atividade na CNH, né, é uma coisa, é atividade remunerada, mas na prática eles são autônomos, né, que são os proprietários de veículos, que fazem frete, eles têm que se atentar sobre essa situação de baixar o aplicativo e saber as datas corretas. E aqui em Goiânia, principalmente, em frente ao DETRAN, para você ter uma ideia, tem várias clínicas que realizam esses exames toxicológicos. Então, não tem muita dificuldade quanto a isso. Certo. Marcos, explica pra gente, por exemplo, durante o exame, né, quando sai o resultado do exame, o que acontece se nesse exame, por exemplo, vier que ele tenha consumido alguma substância? O que acontece com esse motorista? O médico, mediante essa, né, constatação, ele emite um laudo médico, né, afirmando que não poderá ser realizado a renovação da CNH. Ou seja, ele fica impedido caso o exame dê positivo, né, mas isso é tudo mediante documentação, tanto do exame quanto do laudo médico. É, fica uma situação complicada pra muitos motoristas, né, a gente sabe que esse exame é extremamente importante, né, Marcos, até porque faz-se muito sentido pra quem dirige, principalmente em rodovias, essas categorias dessas carteiras, é mais um pessoal que transita e com veículos mais pesados, né, transportando pessoas, cargas, a gente vê até a imagem agora de caminhões aí na rodovia, e a gente sabe que o motorista, se ele consumir alguma substância que não deve, alguma substância química, por exemplo, ele coloca a vida dele em risco e de outras pessoas também. Por isso é tão importante realizar esse exame, né, Marcos? Exatamente, eu sou prova viva dessa situação de motorista de caminhão. Por exemplo, em 2013, eu, num caminhoneiro coludiu comigo, eu quebrei as duas pernas, braço, desloquei ombro, exatamente por uma irresponsabilidade de um caminhoneiro. Então, assim, esse exame toxicológico, ele é importante, e é um estudo, né, estatístico realizado, aonde em determinados estados, né, quando, quando, da realização, né, de pesquisas, constatou que 90% de motoristas os utilizavam ou já utilizaram drogas e dirigiam. Certo, Marcos, é um tema bem, bem antigo, assim, mas muitos caminhoneiros precisam atravessar o país aí e acabam que tem que, tem que ser acordado, né, mas muitos caminhoneiros, infelizmente, né, acabam exigindo mais de si. E tem aquele, o que é antigo, o ribite, ele acusa no toxicológico ou não? Sim, qualquer tipo de droga, né, que altera ali, né, a sua condição física, psicológica, ele é acusado nesse exame. Então, as pessoas que utilizam desses, né, tipo de drogas, vamos falar bem assim, elas têm que ter a responsabilidade de saber que vai ser, né, penalizada caso constate no exame. E a constatação, para uns, é muito ruim, né, até porque as empresas, né, vinculam, têm as suas normas internas e elas, geralmente, desligam esses motoristas que não estão ali aptos a dirigir, tendo em vista que essa é a atividade fim deles, né, e acaba sendo uma realidade ruim para esses motoristas.